Não, não imaginava e é isso assim, o Dorival ele mudou esse time e quando a gente vai analisar para falar quem é o favorito e quem vai passar nesse confronto e tudo, eu como eu disse né, vejo o São Paulo favorito no confronto e eu ao contrário do Perrone eu até entendo a animação do São Paulino, porque o São Paulo embora tenha perdido do Cuiabá e tudo mais, os caras estão com a cabeça mesmo nesse mata-mata, passaram de um jeito assim, passaram com sobras em cima do Palmeiras, não foi que passou sofrendo nos pênaltis, não, passou no Morumbi, fez um jogo em que o Palmeiras conseguiu jogar por uns 20, 25 minutos e depois no Allianz Parque também o Palmeiras achou um gol e depois o São Paulo praticamente dominou as ações ali, poderia ter feito até mais, então o São Paulo passou com propriedade em cima do Palmeiras e chega para enfrentar esse Corinthians para mim com um favoritismo e quando a gente vai olhar, analisar o futebol, o jogado de cada equipe né, deixando de lado esse, ah o Renato Augusto está jogando bola, o Roger Guedes são ali, sei lá, as estrelas solitárias digamos assim, do Corinthians, tem essa aposta no Rojas, mas quando você coloca no papel mesmo, assim, analisa na balança lado a lado, o que faz a gente pensar que o São Paulo talvez não ganhe o jogo de hoje é o histórico em Taquera, porque bola por bola o São Paulo está jogando mais do que o Corinthians, mesmo que o Corinthians tenha demonstrado recentemente algumas ideias boas, algumas revelações ali da categoria de base que você pensa, olha esse cara aqui o Luxemburgo achou, é um achado do luxo aqui, mas no geral, bola por bola, São Paulo daria para vencer o Corinthians nos dois jogos, aí tem essa mística, tem Taquera, esse tabu, e aí então é nisso que o corintiano tem que se apoiar mesmo, mas eu vou te falar de novo, Domingo, futebol por futebol, eu estaria empolgado como estão os São Paulinos também. Para chegar numa Copa, o apoio da família é fundamental, e com o Dia dos Pais logo aí, a gente queria aproveitar para agradecer aos pais que nos ensinaram a não desistir, mesmo diante de todas as adversidades que o futebol feminino enfrenta, aos pais que foram à torcida quando a arquibancada ainda estava vazia, e que trabalharam dobrado para que a gente pudesse sonhá-lo. Nesse Dia dos Pais, que tal ressaltar a personalidade de sucesso do seu pai? Para isso, o novo perfume importado de bandeiras, o The Icon Elixir, é o presente ideal. O The Icon Elixir é um eau de parfum, e a fragrância mais intensa da família The Icon de bandeiras. Ele tem uma combinação de cítricos e especiarias, com notas amadeiradas, vibrantes e sedutoras, para trazer a confiança que seu pai merece. Hum, um perfume forte, que representa um homem moderno que confia em si mesmo. O sucesso é uma atitude, descubra a sua fórmula de sucesso, e celebre esse dia com a intensidade que ele merece. Deixe presente o novo perfume importado The Icon Elixir para o seu pai.